Já de volta do nosso comercial, então hoje nós vamos conversar com bombeiro militar e adestrador, o cabo revesso. Eu já falei pra vocês que eu sou uma fuça-fuça, né? No Instagram, e principalmente à noite, que você está mais tranquilo, ali que às vezes eu descubro certas pessoas. E daí eu falei assim, esse tem que vir no programa. Então, tem, tem, né? E deu certo. Daqui a uns dias eu tenho um cervejeiro no programa também. Então, vai ser muito bom. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Boa noite, né? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você, né? Falar de cachorro. É sempre muito bom falar de cachorro, falar de cães, né? É algo que nos envolve e me envolveu desde criança. Vamos conversar como adestrador. Certo. Quando que tudo começou, você se identificou com o cachorro? Ou foi uma necessidade no corpo de bombeiros? E realmente foi uma necessidade. Eu tive cães até os meus 20 anos, mais ou menos, e passei por um trauma de ter perdido um cãozinho e fiquei com esse trauma por vários anos e não tive mais cães. Até que eu ganhei um cão de presente. E esse cão tinha um irmãozinho de ninhada e veio outro cão de presente. Foi um Golden Retriever que eu ganhei da minha esposa em 2015. Então, a minha atividade com cães, a minha atividade profissional com cães, iniciou lá em 2015. Por necessidade de treinar os meus próprios cães. Ah, entendi. Então, eu tive esses cães, né? Que, inclusive, eu tenho até hoje. Que é o Koda e o Kenai. Um deles é treinado para busca e resgate de pessoas. E eu fiz esse trabalho dentro do Corpo de Bombeiros. Então, chegou um momento em que eu consegui conciliar as duas coisas. Eu consegui treinar os meus cães como adestrador e conseguir incluir esses cães no trabalho do bombeiro. Eu fui descobrindo que existia essa possibilidade. E num projeto pioneiro aqui do quartel de Moarama, eu tomei a frente juntamente com outros tenentes, né? Juntamente com outros militares que me apoiaram. E daí fizemos o trabalho de formação desses cães que são meus, né? Desses cães que são meus. Então, dentro do Corpo de Bombeiros, treinamos os nossos cães. Os cães moram com a gente, né? E daí a gente coloca esses cães a trabalho do bombeiro. Os teus cães. Os meus cães, né? No Corpo de Bombeiros, a gente trabalha com essa dinâmica, que é o que a gente chama de binômio, né? É uma atividade que a gente chama de binômio, que é o condutor, que tem a parte técnica, né? Ele conhece toda a parte técnica de aplicação do cão e o treinamento específico do cão, que é uma ferramenta, né? A gente trabalha como se fosse uma ferramenta de trabalho mesmo. E o cão bem treinado, um cão que consegue dar o resultado esperado. Não são todos cães que conseguem se formar. Alguns não têm a aptidão necessária, mas um cão formado, ele consegue trazer um benefício imenso, imenso, dentro da atividade do Corpo de Bombeiros. Inclusive, é o que está acontecendo lá em Petrópolis, né? Ah, é verdade. Naquela situação. Tem amigos nossos aqui do estado do Paraná. Tem uma equipe de 10 bombeiros do estado do Paraná atuando lá. Inclusive com cães. É, eu vi a matéria. Muito bonita. Então, eu sou muito feliz porque eu tive essa oportunidade de ter os meus cães, conseguir treinar os meus cães, aprender essa profissão, né? E conseguir engajar isso dentro do meu trabalho no Corpo de Bombeiros, né? Eu tenho essa atividade de adestrador fora, que é a par do Corpo de Bombeiros, né? É fora do Corpo de Bombeiros. Mas dentro do Corpo de Bombeiros, eu tenho essa atividade de ensino técnico que a gente fala, né? Que é a parte de cuidar tecnicamente dos cães ali, né? Cuidar da parte de sinofilia e estar aplicando no trabalho de busca, né? É o OK Dog? É, eu tenho a OK Dog, né? Achei muito bacana isso. O adestramento de hospedagem, né? O nome OK Dog, pra quem não sabe ali, dentro do adestramento a gente usa alguns marcadores. Que é OK. Que é OK, né? O cachorro acertou, OK. Acertou, OK. Então, eu peguei essa deixa aí, coloquei lá o OK Dog, adestramento de hospedagem aqui na cidade de Umarama. E pegou super bem aí, a galera tá gostando. E é o meu empreendimento, né? Que vem dando muito certo aí. Desde 2016, eu já venho atuando no trabalho de adestramento particular, digamos assim, adestramento PET, né? Que a gente fala. Então, tem dado excelentes resultados, tem atendido muitas pessoas, né? As pessoas cada vez com mais problemas aí em relação aos cães. E eu tenho conseguido solucionar muito e ajudar muito a vida dessas pessoas, pra que tenha uma relação muito boa entre o homem e o cão. É isso daí que a gente busca trabalhar. Mas é verdade, porque quando... Tem muitas pessoas que ficam muito em casa, né? Mas quando as pessoas vão pegando uma certa idade, ou pessoas com uma certa deficiência, né? E o cachorro se torna, né? O cão se torna um grande companheiro, uma companhia e tanto. Eu lembro da minha filha, né? Que faleceu. Ela tinha dez cachorros. E os cães... Um dele, o que faleceu primeiro, que era a Lar, uma cachorra enorme, ela de pele era maior do que eu. Tudo bem que eu não sou grande coisa, né? Mas a cachorra era bem grandona mesmo. E ela também era uma cachorra adestrada. Era uma relação tão linda dela com a minha filha, que se tornou algo inesquecível. Se vocês soubessem a importância de ter um cão adestrado em casa, ou até mesmo na sua empresa, um cão que possa acompanhar você para a sua empresa, um cão de guarda. Exatamente. Não é verdade? Então, ele pode estar cuidando de você. Por incrível que pareça, ninguém entrava no quarto da minha filha. Ninguém entrava. A não ser que ela permitisse. Se não, né? Deixa coisa assim. Mas... É algo muito bonito e emocionante. Para adestrar um cão, é difícil. Quantas horas por dia? O adestramento de um cão, existem vertentes, né? Existem linhas de trabalho. Existe o que a gente chama de cães funcionais, que são cães de trabalho, cães de policial militar, cães de segurança, cães de busca e resgate, cães de odor específico, né? Que fazem busca por odor específico. Que seria drogas, no caso. Drogas, pessoas perdidas, mas um odor específico, uma pessoa se perdeu. Eu apresento uma roupa daquela pessoa, ele trilha aquele caminho, né? Cães de busca e captura, um assaltante, alguém que tenha se embrenhado em alguma mata. Você pode colocar um cão de busca e captura, que ele vai finalizar fazendo o ataque, né? O cão, o próprio cão de proteção, né? No caso aí, para a parte patrimonial. Então, existe esse tipo de treinamento, de cães de trabalho, cães funcionais. São treinamentos extremamente técnicos, que exigem uma habilidade muito grande do profissional, e geralmente trabalha-se em equipe. Não se forma um cão sozinho. É diferente você adestrar um cão para mim? Exatamente. É diferente um adestramento residencial, para um cão de família. Um cão de família, a gente já aborda outras questões, que é a parte que eu sempre falo, que é a educação canina. Sim. Então, adestrar um cão, o termo técnico ali, adestramento, eu posso dizer que é ensinar o cachorro um truque, ensinar o cachorro a buscar uma bolinha, ensinar um comando de obediência. Isso é a parte do adestramento. Mas o que a gente procura fazer para os cães no convívio familiar, é a educação canina como um todo, que aí envolve a parte de comportamento dos cães. A parte de correção de comportamento, o cachorro pular nas pessoas, o cachorro às vezes tem um latido em excesso, às vezes tem uma ansiedade de separação, a problemas de higiene do cão, o xixi e o cocô no lugar certo, o convívio dos cães. Recentemente, eu iniciei um treinamento de socialização do cão com o recém-nascido, o bebê que chegou na família. Então, fazer essa socialização, de fazer o cão entender que aquele membro novo da família faz parte do convívio, que ele não pode atacar, que ele não pode ter uma brincadeira que vem a machucar. Então, essa é a função da educação canina. A educação canina vai além do adestramento. Ela vai um pouco além do adestramento. Então, eu sempre divido, para que as pessoas entendam de uma maneira muito clara. Mas é verdade. Sim. Existem os cães funcionais, existe o que a gente usa de adestramento, parte técnica, e existe algo maior que a educação canina. Essa é a nossa missão, como adestrador. A missão do adestrador é realizar, proporcionar um convívio de homem e cão. Convívio harmonioso. É isso que a gente busca, né? Com técnicas, com técnicas aplicadas, exercícios, né? E realmente, precisa de treino. O tempo de dedicação a um cão, para você ter um cão adestrado, eu sempre falo assim, existe um dia para você começar a adestrar o seu cão. Mas não tem mais fim. Porque você está trabalhando com educação. O programa de treino tem um começo, um meio e um fim. É uma aula. É um programa de treino. Então, vou lá, vou fazer um treinamento com o cão. Começo, meio e fim. Beleza. A gente vai definir alguns critérios e vai fazer um programa de treino. Mas a família vai ter que continuar educando esse cão por toda a vida. Para isso, a gente usa um termo, né? Que é até de um adestrador muito famoso, que é o treinamento 15 por 15. Se você conseguir, no seu dia a dia, se dedicar 15 minutos para o seu cão, 15 minutos de treino focado, 15 minutos de uma técnica certa, de um programa de treino bem adequado, você consegue ter um cão educado por 15 anos. Que é mais ou menos a média de vida de um cão. Então, o que que precisa, assim? O que que a pessoa precisa ter em mente para trabalhar com o cão? Para treinar um cão? Um tempinho de 15 minutos por dia já é o suficiente. Você já consegue ter resultados excelentes, assim. Você já consegue ter uma mudança de vida. Mas também procurar fazer isso certinho, né? Exatamente, né? Se fizer a coisa errada também. Tem um método certo. O cachorro, assim como nós, eles têm a capacidade de aprender, eles também aprendem o que é errado. Exatamente. Se reforçou, né? A gente trabalha muito com reforços, né? Positivos e negativos. Então, se eu reforço um comportamento que é indesejado, aquele comportamento vai começar a piorar. Então, tem que ter um método, né? Um método certo e comprovado. E o tempo de dedicação. O meu processo de treino, eu trabalho muito com os donos, né? Eu ensino muito os donos a educar os seus cães. Eu treino o cão, eu sempre falo assim, olha, a pessoa faz o treino de avaliação comigo, eu sempre falo assim, olha, você tem tempo? Não, eu tenho tempo, tá? O seu tempo é suficiente. Agora, você vai precisar, eu vou treinar o teu cão, mas eu vou treinar você também, porque eu quero que o cão obedeça a você. Isso. Porque vai me obedecer com certeza. Vai ficar no teu comando, né? Exatamente. Mas ele precisa obedecer você. E daí, eu treino as pessoas também, né? Eu sou um exímio treinador de pessoas também. Eu treino cães, mas as pessoas não fogem de mim. Eu pego lá e treino também. Vai entrar no programa de treino. Ele está falando sobre tudo isso, vai passando um filmezinho na minha cabeça, gente. Porque, com certeza, não só eu, mas muitas pessoas já se depararam com vídeos onde tem bebezinho de cinco, seis meses deitado no chão, no edredom, e aquele cachorrão enorme, né? Ali deitadinho do lado da criança. Vídeos também que a criança quer subir a escada, mas o cão está ali e vai tirando a criança do perigo, porque ele sabe que se a criança subir as escadas, a criança pode cair. Eu acho lindo e emocionante tudo isso. É muito bacana. É fantástico, né? O cachorro, ele tem a capacidade de cuidar da matilha, né? O cão, ele vê a família, ele vê o ambiente familiar como uma matilha, né? A gente não pode e não deve humanizar os cães. A gente tem que deixar o cachorro ser cachorro. Tem que entender a cabeça do cachorro. Essa é a nossa obrigação como um bom tutor, como um bom condutor. Eu entender o que está passando na cabeça do cachorro, saber quais as necessidades e o que ele quer, né? O que vai ser reforçado. E daí sim eu consigo esses resultados, né? Do cachorro estar integrado ali no ambiente familiar, cuidar, né? Proteger as crianças. Claro, né? Quando a gente fala de crianças, idosos, pessoas com debilidades, sempre com supervisão, né? A gente nunca vai expor uma criança com um cão, por mais dócil que esse cão seja, há um risco. Então, sempre com supervisão, sempre um adulto perto, sempre tendo esse cuidado. Não deixar muito à vontade, né? É, sempre esse cuidado, porque os animais, por mais adestrados que eles sejam, por mais educados que eles sejam, pode acontecer um incidente. Um roupante, né? Exatamente. Pode acontecer um incidente, ele pode estar num dia estressado, pode estar sentindo dor, pode levar um susto, assim como nós, né? É um ser vivo, assim como nós, tem os sentimentos também, tem as reações. Então, sempre com supervisão, né? Cachorro-guia. Cachorro-guia é um treinamento extremamente difícil de ser feito, assim, que eu saiba, no Brasil existem dois centros de cães-guias, assim. Um fica em Brasília. Esse trabalho você não faz? Não, esse é um trabalho que, na verdade, ele tem que ser feito em um centro de treinamento, porque ele é um trabalho que tem que ser feito basicamente, assim, desde a ninhada tem que ser escolhido o cão, e a formação de um cão desse demora em torno de dois anos. Nossa! Então, ele é feito, esse treinamento, daí não é toda a família que pode ter o cão-guia, é feito um trabalho e uma preparação com a família, né? E a família, daí, passando por todas as fases, recebe esse cão, e esse cão fica com aquela família por um determinado tempo, né? Ele fica... e aí tem um certo acompanhamento desses centros de treinamento. Eu sei que tem um centro de treinamento em Brasília e tem um centro de treinamento em São Paulo, de uma empresa muito grande, de um fabricante de ração muito grande no estado de São Paulo, ali, que faz esse trabalho também. Mas a fila é imensa, porque a demanda é muito grande. Mas é um excelente, é um excelente recurso, né? Pra quem necessita dessa atividade aí. Esses cães-guia, por exemplo, eles são vendidos ou são doados pras pessoas? Ou é emprestado pras pessoas por um tempo? Pelo que eu entendi, eles são doados. Mas, hoje, eu acredito que um treinamento desse, de um custo, deve girar em torno de uns 30 mil reais. O treinamento de um cão-guia. Desde você fazer a aquisição do filhote na ninhada. Então, esses institutos, através de recursos diversos, recursos de doações, recursos de estatais, recursos do governo, faz o treinamento desse cão. Mas não é um treinamento simples, é um treinamento extremamente avançado. Por isso que ele é oneroso, porque são muitas horas de treino. Imagina você manter um cachorro dois anos em treinamento, pra você conseguir dedicar ele a uma família. Sim, porque é em semáforo, é tudo, né? Gente, eu já... Eu já vi isso, esse lá em Curitiba. É muito bacana. Não, é lindo. É lindo, lindo, lindo. E o treino, ele é feito roteirizado, mais ou menos, né? Um cão-guia, ele não vai atuar, você não vai pegar um cão-guia, vai levar pra qualquer lugar, ele vai... Ele vai aceitar. Guiar em todos os lugares. Ele vai guiar onde ele for treinado. Então, ele geralmente, essas pessoas, elas têm um roteiro, elas têm uma rota específica. Sabe onde vai. O cachorro sabe onde ele pode acompanhar. Exatamente. Esse é o trabalho, essa dificuldade do trabalho, né? É bem interessante, porque além do cão-resgate, por exemplo, que você estava falando, gente, para pra pensar. Então, são cães que são treinados pra procurar, por exemplo, um terremoto, pessoas que estão embaixo de escombros, que aconteceu agora, a gente observando todo o resgate, né, que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Então, a gente observa que trabalho que eles têm, né? Puxa vida, a gente não é fácil. E ele faz um trabalho ali por um homem e ainda ele tem alfado, né? É, o cão-resgate, a gente podia, quem é cachorreiro fala de cachorro de trabalho, a gente fica uma semana aqui falando. Mas, o cão-resgate faz um trabalho que ninguém faz. Exatamente. Máquina não faz e o homem também não faz. Então, ele vai trabalhar com as células olfativas ali. Só pra gente ter um parâmetro, né, pra vocês terem um parâmetro. O humano tem em torno de 10 milhões de células olfativas, né? Então, ele tem uma capacidade ali de 10 milhões de células olfativas pra fazer o faro, né? Um cão tem em torno de 300 milhões de células olfativas. Então, a diferença é enorme. Então, o cachorro enxerga o mundo pelo focinho, pelo cheiro. e nesse caso de cães de busca e resgate que tá atuando nos escombros ali no Rio de Janeiro, que atuou, né? E atuou em Brumadinho também e outras tragédias. Ele faz um trabalho que ninguém faz. Ele faz um trabalho que é de detecção. Ele vai detectar ali o odor, nesse caso, como passou vários dias, de cadáver. Ele tá procurando cadáver, que é o que ele foi treinado. foi treinado com peças de cadáver. O treinamento do cão de busca e resgate, ele dura em torno de um ano e meio pra você formar o cachorro. E depois você tem que manter esse treinamento. Então, esses cães são submetidos a provas, certificações, pra poder atuar numa área de desastre. e, como eu falei, o binômio. O cão tem que estar apto e o homem tem que estar apto. Porque, numa área de desastre, você tem que saber, o homem tem que saber exatamente, né? O bombeiro ali, no caso, tem que saber exatamente onde que ele vai atuar, se tem risco, se não tem, se tá expondo o cão ao risco, se não tá. E daí, aquele cão vai passar, vai fazer a indicação de um possível odor de vivo ou de morto. Aí, a ocorrência que vai dizer, se for poucos dias de ocorrência, ele pode indicar o cheiro do vivo também, mas se for ali alguns dias a mais, uma semana, que aí o tempo de sobrevida já reduz quase a zero, né? De um humano soterrado, reduz quase a zero, então ele já vai estar indicando o odor de cadáver. E daí, os esforços da operação se voltam pra aquele ponto em que o cão indicou. Então, tá aí o tamanho da importância de um cão de busca, né? É verdade. Do cão de resgate ali. Então, na realidade, quem tá direcionando ali os esforços de operação é o focinho do cachorro. É o focinho do cachorro. Claro que tem o comando, né, da operação. Espetacular. E faz o levantamento. Ó, aqui tinha, conversando com os amigos meus, ele estava numa área que teve 60 casas destruídas. Então, ele estava fazendo as buscas em uma região onde tinha 60 casas e estava só barro, só lama. Então, ele estava fazendo os quadrantes e a área a área identificando, aí teve algumas indicações e naquelas indicações aí aplica-se o maquinário e o pessoal específico. Então, numa operação dessa proporção, sem os cães, fica muito difícil fazer o trabalho. Então, numa área de busca, por exemplo, de mata, se tiver pessoas, né, autistas que podem desaparecer em mata, síndrome de Down, uma pessoa desapareceu numa mata lá e você tem um talhão de mata para fazer uma busca, um cão substitui em torno de 30 pessoas. Então, se você precisa ter 30 pessoas para fazer a varredura de uma área de um hectare, por exemplo, e um cão faz essa varredura em 20 minutos sozinho. você potencializa, né? Verdade. Agora, uma curiosidade minha. A gente faz perguntas às vezes que não tem nada a ver. Mas se for um animal que está morto? Ele pode indicar. Ele pode indicar. Ele pode indicar também. Só que, quando a gente está fazendo o trabalho de... De humano? De humano. Por exemplo, eu treino o meu cão com peças de cadáver humano mesmo. Eu tenho que fazer a discriminação. Então, chega um determinado ponto do treinamento que eu vou apresentar dois odores para ele. Vou apresentar uma carniça, uma carniça de boi, de cordeiro, de gato, de qualquer carniça, e o odor de humano, que é muito diferente. Para o cachorro é muito diferente. Então, eu faço a discriminação disso. O cachorro, ele passou por esse treinamento. Para ele estar atuando lá na área de busca, as provas de certificação tem também uma fase que você tem a discriminação da carniça. você coloca lá, a gente faz treinos simulados, esconde as peças de odor e daí você esconde uma carniça e coloca. Se o cachorro indicar a carniça, você vai lá e corrige e faz ele indicar a peça de odor humano. Então, lá na operação, os cães já passaram por essa discriminação, mas ele pode sim indicar. Não é um trabalho que você tem 100% de certeza. indicou ali é humano. Não, ele está indicando um odor de cadáver. 98% das vezes ele vai indicar humano. Se tiver, às vezes, um cheiro muito forte ali de humano naquele animal, ou às vezes o animal está envolvido em uma peça de roupa humana, então ele pode ter o odor de humano misturado ali. Pode confundir o cachorro. Olha só, gente, quantas novidades, quantas coisas que a gente não sabe. Nossa, nunca passou isso pela minha cabeça. Tudo que está aqui não perguntei para ele, praticamente. Tudo coisa assim que vai surgindo é que, como a gente gosta, né, também de cão, então dá nisso. Você está falando de adestrar cães, tudo, ok, dog, que nome bonito, você quer falar alguma coisa assim para o pessoal de casa se alguém ligar para você ou entrar lá no teu Instagram, vai ganhar uma aula, vai dar uma aula para o seu cão, um dia de... Quanto tempo dura a aula? Vamos falar assim, uma aula, para o cachorro, para adestrar ele. Olha, as sessões de treino duram em torno de 40 minutos, em torno de 40 minutos que dura a sessão de treino. Como uma consulta médica, mais ou menos. É, mais ou menos. E daí, o processo de treino vai ser individualizado para cada cão. Sim. Então, tem cães que a gente consegue fazer o treinamento em 30 dias. Isso, estou te falando de cães PET, cães residenciais, não cães de trabalho. Isso. Então, tem treinamentos que duram em torno de 30 dias, tem treinamentos que eu já resolvi em uma aula. É, que às vezes foi lá, aplicou, a pessoa precisa resolver esse problema, a gente foi lá, resolveu aquele problema em uma aula. E tem treinos que duram mais tempo. O que vai determinar isso é o plano de treino que eu faço sempre na avaliação. E daí, assim, como você já fez a deixa, eu quero deixar aqui para vocês, para deixar à disposição, eu vou estar ofertando 10 aulas grátis, né? 10 aulas? 10 aulas, aí para os primeiros, os 10 primeiros contatos que fizer comigo aí no Instagram ou no WhatsApp, vou dar uma aula grátis e uma hospedagem grátis no meu centro de treinamento também, tá? O meu contato é 44998155095, meu Instagram é marceloreveço e o Instagram dá okdogadestramento, tá aí, quem fizer o contatinho manda um direct lá para mim, manda uma mensagenzinha no WhatsApp, ó, vi teu programa lá, vi tua entrevista no programa da Tamires, vai ganhar uma aula grátis comigo e uma hospedagem no centro de treinamento. Olha que bacana, gente, que bom, que bom, eu, se você quiser deixar mais algum recado, fique à vontade para a gente encerrar o bate-papo. Quando a gente conversa de coisas assim que a gente gosta, o assunto é gostoso mesmo, né? Passa tão rápido. Bom, meu recado é que eduquem os seus cães, né? Invistam nos seus cães, é qualidade de vida, é um cão mais feliz, quem tem um cão educado, quem tem um cão adestrado, tem um cão mais feliz e tem um convívio familiar mais feliz. Então, invista nisso, é qualidade de vida, vale todo esforço, vale a pena, aí você vai ver que é uma experiência incrível, é uma relação nova que você vai ter com o seu animal. E é verdade, ele falou tudo. Ai, que coisa gostosa, coisa boa. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. espero sinceramente de coração que você volte no programa, acho que nós temos muito o que falar ainda a respeito dos nossos cães e desses bichinhos tão maravilhosos, tão amáveis, né? Porque tem cada cão, gente, que olha, é um bibelôzinho, né? Gente, mas tudo isso ainda vou querer saber numa próxima entrevista com ele a respeito desse espudo, porque tem um micropudo, eu acho, né? Eu gosto demais, mas eu não entendo tudo de raças, mas eu te convido para uma próxima oportunidade para você estar aqui e falar um pouco mais a respeito desses bichinhos tão maravilhosos e abençoados, né? Vamos procurar saber na próxima deles se o cachorro ele também tem sentimentos, se eles choram, tudo isso eu quero saber, mas não dá mais tempo hoje, mas eu prometo, gente, que eu vou trazer, ah, vocês gostaram do bate-papo? Manda perguntas para mim, o WhatsApp de trabalho está aí, mande perguntas, vocês, crianças, gostariam de fazer uma pergunta para, né? Para o reverso, o cabo reverso? Então, mandem, mas seja que pergunta for, ele estará aqui no programa respondendo para a gente todas essas curiosidades dos nossos cães. Que Jesus abençoe grandemente. Obrigado. Eu que agradeço de coração. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. e. 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 Obrigado.